Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, porque aqui vai bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo, né? Vai deixando o seu like, porque é muito importante, gente, o like de vocês. E também pra você que é novo aí, se inscreve no canal. Pra você que tá assistindo da TV e que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa sua inscrição. E vamos iniciar mais um vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Vai lá no meu Instagram também, Lilia Mãe de Três Meninos, pra gente ficar bem mais pertinho. Primeiramente, gente, eu quero agradecer todo o amor, todo o carinho que vocês me dão sempre nos comentários, né? Que Deus ainda possa abençoar cada vez mais a vida de vocês, viu? Fico muito feliz com os comentários, né? Sempre tem muitos comentários assim que te levam muito pra cima. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Eu fico muito feliz. Muito bom! Vitamina de abacate Abacate com banana, gente É uma delícia, mas só que eu deveria ter colocado gelo, né? Porque parece que ficou quente Também acho que nem tem gelo que a gente tomamos hoje, né? Mas eu vou deixar na geladeira, né? Um pouquinho Ou no congelador, aí fica mais geladinho, né? Fica gostoso O Lourenço tá todo fantasiado Fazendo lição, né, Lourenço? Estão aqui, gente, fazendo a lição, ó Tarefinha A tarefinha de ontem, ele esqueceu de fazer a frase Aí ele tá fazendo agora Falta só isso pra terminar Porque ele já fez já tudo O livro E o Samuel tá aqui, ó Fazendo É... O alfabeto Vamos ver se tá certo, né? M, L, O, P Que, R Tá errando, viu, Samuel? Então assim, gente, ó Fantasiados Um tá com a calça O outro tá com a blusa, né, Lourenço? A blusa E... Tá tudo fantasiado Acho que vai dormir assim hoje Mas bora fazer, né? Terminar a liçãozinha aqui, né? E eu vou estender roupa Tem essas roupinhas aqui, gente Nossa, Kaique colocou esse short Ficou tão sujo Aí eu deixei de molho Olha, limpou tudinho Eu deixei de molho com aquele homo lá, sabe? Aí ficou... Ficou bem limpinho também M, L, M 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 I'm just not tired I can hear the raindrops falling It's cold outside And I can feel like calling But it's too late now I just miss you I just miss you I miss you I miss you I miss you A Mari A Mari, ela tá começando do zero Ela tem muita fé, né? Que vai conseguir Eu tenho certeza que sim Vai conseguir sim, viu Mari? Não desiste A Mari, ela tá sofrendo de depressão É uma coisa que é muito triste, né? Depressão Recentemente, faz três meses A irmã dela faleceu E ela ficou acompanhando assim Durante um ano, né? A luta da irmã dela pela vida Mas porém Jesus quis, né? A irmã dela do lado dele E hoje a irmã dela está lá E ela tá sofrendo muito, né gente? Com essa perca E abriu um canal aqui no YouTube Eu acho que foi coisa assim Pra ela melhorar, né? Pra ver, pra ocupar mais a cabeça Ela gosta muito de gravar Então ela abriu esse canal Pra tá fazendo isso Quero convidar vocês a ir lá no canal dela Se inscrever E já tem um vídeo, gente Que vocês vão amar esse vídeo Que é o tour na casa dela Vai lá, assiste esse vídeo Primeiro vídeo dela Deixa muito amor Muito carinho Pra ela tá se recuperando, né? Rapidinho dessa depressão Tenho certeza A gente for lá Deixar muito amor Muito afeto pra ela E dar ânimo pra ela gravar, né? E se inscreve lá no canal dela também Vamos pra escola? Vamos! Mais um dia, gente Cadê a sua garrafa? Não tá aí, né? Deixa eu pegar Já deixei as crianças lá na escola, né? Agora eu venho também levar o Kaique Depois já coloquei meu tênis Depois bora caminhar, gente Caminhar e caminhar O Kaique mesmo veio de chinelo, gente Quando tá dia assim Sando de sol Eu deixei ele vir de chinelo Porque é mais fácil, né? Pra colocar Porque eles acabam brincando na areia Acaba brincando, assim Aí eu fui e coloquei o chinelo Porque aqui é mais fácil pra ele Às vezes eu coloco tênis E o chinelo na bolsa, né? Mas às vezes só deixo de chinelo A maioria das crianças Daqui vem tudo de chinelo já A maioria não Acho que uns 90% Vai de chinelo E ele entra sozinho E eu que já caminhei, gente Já fui em casa E agora eu tive que voltar aqui na escola Das crianças Porque o Lourenço esqueceu o livro Né? Aí eles ligaram lá pra me levar Aí eu tive que sair da minha caminhada Vim rapidinho Mas já tinha caminhado já, né? Aí eu vim rapidinho, né? Aqui trazer o livro Aí eu já entreguei ali, né? Tudo Que ele esqueceu Na verdade ele ficou onde fazendo Eu falei Já guarda dentro da bolsa Só Lourenço e Samuel Lourenço guardou E o Samuel O Samuel guardou E o Lourenço acabou esquecendo, né? Mas aí eu já trouxe aqui pra ele Agora bora ir pra casa E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Mas o flocão, gente, ele tava... Ai, tá com uns negocinhos pretos. Sem saber, eu acho que deve estar estragado, né? Porque eu comprei na última feira. Na última compra do mês, né? Então, vai fazer mais de um mês. E eu usei só uma vez só. Não usei muito. Então, eu vou fazer um pão mesmo. Sem ser de milho. Apesar de que eu tenho milho aí, né? Lata de milho. Mas eu não sei se pode colocar. Então, eu não vou mudar a receita. Vai se dar errado, né? Colocar o milho triturado. Aquele pote de milho, sabe? Mas aí eu vou fazer. Então, já separei as coisas aqui, ó. Coloquei aqui em cima da mesa, praticamente, o que eu vou usar, né? Aqui tá o ovo, farinha, leite, óleo. Tem aqui também o fermento, ó. Que eu vou estar utilizando. Sal. E açúcar. Então, vai ser essas coisinhas aqui que eu vou estar utilizando. E água morna também. Então, bora lá fazer. Gente, esse bolo. Olha onde eu coloquei meu vasinho, gente. Coloquei uma flor dentro, por enquanto, né? Mas eu vou colocar outra flor. Outra flor aí dentro. Então, tá aqui as coisas. Bora lá fazer. Por fim, gente. Bati o milho. Porque se é de milho, tem que colocar o milho, né? Vai se dar errado, né? Então, eu bati a lata de milho que eu tinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa daqui, bati no litificador, ó. Com água quente. Porque a receita pede água quente que mexa com água quente. Então, eu já bati com a água quente. Aí, tá assim. Agora, eu vou acrescentar as outras coisas. Que é o ovo. Agora, eu vou pegar uma colher. Que é uma colher de óleo, de sal e de açúcar. É duas xícaras de leite. Vamos colocar o leite. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar uma xícara. Aí, logo, já vou colocar a próxima. Duas xícaras. Eu achei que é bastante leite, viu? Porque nas outras receitas, sempre coloco uma, né? Então, aqui vai duas. Óleo. Sal. Açúcar. Fermento biológico. Agora, eu vou colocando, gente, de pouquinho em pouquinho, a nossa farinha. São três xícaras de farinha de trigo. Então, vou mexendo. Daqui a pouco, eu coloco mais um pouquinho. Vou mexendo com a colher mesmo. E dá certo, tá? Também. Mas o bom é mexer com aquele fuê, né? Também. Que aí vai mais rápido. Vou colocar mais um pouco. E mexendo. Né? Não pode deixar de mexer. E vai colocando um pouquinho em pouquinho. Já tá. Olha como a massa já está ficando. Tomara que dê certo. Esse meu fã. Tô ansiosa. Viu? Tomar no cafezinho da tarde. Na hora que as crianças chegarem, eles comerem. É isso aí. Agora, vamos colocar mais um pouquinho. Deixei só um pouquinho agora pro final. E vamos mexendo. Já tá endurecendo já essa massa. Aí, precisa solvar ela também, né? Eu já limpei aqui a mesa. E também limpei lá a pia, né? Eu não sei qual que vai ser melhor pra mim. Eu acho que eu vou lá na pia. Né? Melhor. Já tá ficando dura. Vamos colocar o último agora. Pronto, gente. Comecei, então, a parte pra dissolvar a massa, né? Eu preferi ficar aqui na parte da pia mesmo. Lavei ela. Tá tudo limpinho aqui. Agora, bora abrir massa. Fecha a massa. Vou pegar minha garrafa, né? Pra ajudar. Gente, ficou uma massa muito grande. Olha isso. Meu Deus. Tá muito grande. Então, bora lá fazer isso. Haja abraço agora. Tchau. 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 Foi aqui que diz que tem que ter uma massa lisa Olha isso, gente Tem que ter braço, viu? Não é fácil não, porque essa massa ainda ficou muito grande Mas tá ficando bonita Tá ficando lisa É um exercício e tanto, hein? Pros braços Olha Quero ver um pão, gente, delicioso saindo daqui Um pão de milho Delicioso Será que tá bom já? Olha a maceta mais um pouco Ai, gente Só rindo mesmo Pra descontrair A dor do braço Que já tá doendo Só rindo Olha que massa, gente Olha a massa dela Que linda Tô vendo, gente, que não vai dar pra me colocar agora na parte da manhã Eu vou deixar a massa descansar Aí eu vou colocar na parte da tarde Tipo, porque vai descansar 50 minutos Aí é o tempo que eu vou pegar as crianças, né? Na escola Assim que eu chegar da escola Eu já venho pra minha massa Ela merece, né? Toda uma atençãozinha Massa grande, linda Perfeita Melhor impossível Coloquei, gente A minha massa, ó Coloquei um plástico, né? Por cima Mas vou colocar também Um pano de prato Por cima aqui Deixar bem perto Descansando aqui Por 40, 50 minutos Depois a gente vem ver Se ela cresceu Ai, ai, ai A baguncinha que ficou aqui em cima da mesa Gente, vou limpar isso daqui agora Também lavar essa louça, ó Que eu acabei sujando aqui agora As outras já estavam limpas aqui, já E agora já está limpa, gente A minha mesa Já limpei aqui E a minha pia também Agora eu vou me preparar, né? Pro almoço Que eu vou descongelar a carne Feijão tem aí Eu preciso só fazer o arroz Né? E a carne Mais os legumes Nossa, e amanhã já Passou, gente Meu Deus Como passa rápido, viu? Porque eu estou vendo aqui Já são 20 para as 11 Né? 11 e 10 eu saio, né? Pra pegar o Kaique E depois eu pego Hoje eu vou pegar o Samuel Aí amanhã Amanhã não Aí depois de um tempo Eu vou pegar o Lorenzo Né? Eles não vão sair no mesmo horário Hoje Então Nesse meio de tempo Eu queria ir lá Num negócio de esporte Vou até ver aqui Na internet Porque eu acho que não vai Compensar eu vir aqui em casa Porque quando pega só o Kaique Dá certo, né? De vir aqui em casa Mas aí eu já vou estar lá Mais longe, já ir lá no outro bairro Aí eu vou ver se eu vou lá Lá no outro bairro Ver um negócio de esporte Pro Lourenço Futsal Vou ver aqui na internet Se é aberto, né? Até que hora Se for até uma meio-dia Dá tempo Porque eu pego as crianças 11h20, 11h30 Até chegar lá Eu chego antes do meio-dia E as crianças Tá doidinha Pra fazer o esporte Então Aí eu vou aproveitar Esse meio de tempo E vou lá Onde eu tô, gente? Acabei de vir aqui Pra fazer a inscrição Do Lourenço Pra fazer futebol É um lugar super grande Lourenço vai amar Gente, esses dias Eu tava assistindo o jornal Aí eu vi Que tava abrindo inscrição Pra futebol É... Judô Karatê Vôlei Atletismo Aí eu falei Gente, o Lourenço Ele ama correr Ele ama futebol, né? Eu só perguntei Pro moço aqui Agora do futebol Mas eu acabei De fazer a inscrição Do Lourenço Pro futebol Ele começa amanhã Na parte da tarde Nossa, ele vai ficar Muito feliz, gente Vocês não tem noção Porque ele ama futebol Ele gosta muito De futebol E eu fiz a inscrição dele Aí amanhã Então é de quarta E sexta Aí ele vai fazer O futebol dele Tem um menino lá atrás Que não quer fazer não Viu? Mas Deixa ele Mas o Lourenço Vai amar, gente Acho que é o sonho Da vida dele É fazer futebol Aí eu tô super feliz Que eu fiz a inscrição dele Já peguei o Lourenço Já peguei o Samuel O Kaique Já estão aqui atrás, né? Aí agora eu tô fazendo Uma horinha aqui Porque eu preciso pegar O Lourenço Que ele vai sair Daqui a pouco Tem ainda 20 minutos, gente Eu vou bem assim Devagarinho, né? Até chegar lá na escola Não, na casa Não vai nem compensar, Samuel Aí eu vou bem devagarinho Aí eu fico esperando Lá na porta O Lourenço sair, né? E já vamos pra casa Acabar aquele pão lá, né? Meu Deus Temos que acabar aquele pão Nossa, eu tô super feliz, gente Vem com a minha pastinha Tudo com os documentos Todos os documentos aqui, ó Pra fazer a inscrição Então eu gostei muito Lourenço Tem uma notícia pra você Que eu ainda não te contei Eu esperei chegar aqui em casa Pra mim te contar a notícia O que que você queria fazer tanto? Chegar ao futebol Eu te matriculei na futebol Amanhã você já começa a fazer aula Você gostou? Amei! Nós já tem que separar sua roupa Você tem um meão, né? Sim Nós tem que ir atrás dessa meia Também do seu Da sua chuteira Do short Da blusa Que amanhã você começa a sua aula Ficou feliz? Muito! Era tudo que ele mais queria na vida, gente É o futebol E tanto que a Andréia falou, né? Pra colocar você no futebol Agora que deu certo, viu, Andréia? De colocar ele no futebol Vamos ver o Samuel, né? Que o Samuel também O Caíque vai fazer Karatê Karatê Que o homem falou assim Que depois vai abrir vaga de Karatê Aí o Caíque eu vou colocar o Caíque É pra idade do Caíque Amanhã nós tá lá, né, filho? Depois da escola Depois da escola O que que tem que fazer pra merecer o futebol? Estudar Isto Tem que estudar Tira nota boa, né? É isso aí Almoçamos já E eu tava ali Só vendo a minha massa Falei, agora é a hora De mexer com ela, né? Agora é murchar de novo, né? Vai murchando agora Ai, gente Minha massinha já tá pronta Eu lavei ainda a mão, viu? Agora eu vou Abrir ela, né? Pra Fazer Peguei a minha garrafa É onde eu vou, gente Lavei a garrafa, viu? Lavei tudinho Agora eu vou Abrir a massa Gente, vai ficar uma maçã Isso aqui Acho que vai dar dois pão Eu tô achando que eu errei Na mão da massa, hein? Porque ficou muito grande Essa massa aqui Vai ficar uma massa Muito grande E Pegar a minha farinha, né? Pra ir jogando aqui E bora Abrir massa E aí Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eu vou só deixar ela mais retinha. Vou cortar aqui as bordas pra deixar ela mais retinha. Pra mim já fazer a forma do pão, né? Só pra não ficar sobrando nada do lado, né? Deixar retinha é melhor. Faz uns três pão. Quero essa massa. Três pão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente do céu, olha isso. Quantas que deram. Essa daqui foi as primeiras que eu fui fazendo. Então, elas vão inchando. Só não sei se foi uma boa. Colocar aqui. Que elas estão inchando, né? E essa daqui foi a que eu fiz agora. Então, vai inchar mais. Então, tem que esperar meia hora, né? Então, tem que esperar meia hora, né? Depois que faz aqui. Aí, eu vou pincelar e colocar no forno. Então, já faz mais ou menos uns sete, dez minutos por aí. Vou esperar mais vinte minutos, né? Vou tampar aqui. E assim que terminar, né? Aí, eu vou pincelar. E já vou colocar no forno. Olha isso, gente. Como cresceu, meu Deus. Eu acho que vai crescer mais ainda quando for pro forno, gente. Será que vai ficar muito alto? Já tá até grudando. Devia ter colocado só duas, mas eu não sabia que ia crescer tanto, né? Aí, essa daqui também, ó. Já cresceu bastante. Agora, eu já vou levar essa daqui ao forno. Depois, eu levo essa. Agora, vai ficar trinta minutos, gente. Cento e oitenta graus. Pronto, gente. O ponto. Porém... Sabe o que eu esqueci? Eu não pincelei, gente. Depois que eu tava colocando lá, que eu fui lembrar de pincelar. Eu já coloquei ele sem pincelar. Vê se pode. Aí, eu tava com a cabeça tão assim, sabe? Que eu queria colocar logo. Mas aí, depois, eu pincelei um pouquinho, né? Mas ficou bom, gente. Eu creio que deve estar uma delícia. E as crianças estão aqui querendo comer. Né, Lore? É. Né, Kaique? É. Vocês querem comer? Querem. Já fez a lição? Sim. Sim? Eu não tenho lição, gente. Você não tem, né, filho? Porque eu já fiz tudo. Já fez tudo? Olha isso. Nossa, eu tenho que pegar uma espumadeira pra tirar. Tem a espátula do bolo aqui, gente. Que dá pra mim tirar. Olha isso. Lorenzo, me ajuda aí, filho. Isso, Lorenzo. Ponto. Acho que o prato vai ser pequeno demais, né, filho? Olha. Nossa. Gente, ficou muito bom. Não sei se na câmera tá dando pra ver isso. Mas aqui... Aqui. Ó, só era pra ter ficado mais moreno aqui. Que eu tenho certeza que ia ficar melhor, né? Aqui. Mais aparente. Mas vamos ver. Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver como que tá. Vamos ver. Cortei aqui. Cortei um pedaço. Vou pegar com a mão mesmo. O nosso bolo. Opa, tá carinho. Não é bolo. Hã? Qual é o primeiro pedaço? Pra quem que vai o primeiro pedaço desse bolo que é de pão? Eu. Você, Lore? Lorentz, nós pode colocar uma manteiguinha, né? Pra poder comer. E olha, gente, como que isso deu. Eu posso colocar salsicha. Salsicha não, filho. Limão. Limão? Vai ficar azedo. Eu gosto. Você gosta? Olha isso. Amei, né? Agora é o segundo pedaço. Aí, Lorentz, o que que você diz do nosso pão? Muito bom. Olha a vazia, gente. Ainda tá aqui, ó. Preciso jogar uma água aqui, porque senão depois não sai, né? Ficou muito bom, Lorentz? Uhum. Vou lá dar a vazia. Tá muito bom. Tá muito bom? Vou tomar água. Tá? Pegar água? Eu também vou comer, gente. Pra comer agora de café da tarde, amanhã. Vai ter pão aqui bastante tempo, porque eu não como muito. As crianças vão comer bastante aqui. Eu não sabia que ia dar tudo isso aqui. E eu fiz uns trançadinhos, ficou bem legal. Aí é só pincelar, gente, com mais gema. É. E aí fica mais moreninho e fica mais bonito. Mas, assim, em termos de sabor, tá uma delícia, viu? Tá muito bom mesmo. Ficando por aqui, depois desse pão maravilhoso. Meu Deus, nem acredito que eu consegui fazer. Se eu conseguir, vocês também conseguem aí. Porque eu acho que a única parte mais difícil, gente, é sovar, né? Calar com a mão, virando. Essa é a parte que é mais difícil, mas no final tudo dá certo, né? Fiquei muito feliz também pela conquista do Lorenzo, né? O Lorenzo agora vai fazer futebol. Ele tá com o Kaique também, né? Em breve. E o Lorenzo, ele tá muito feliz. Eu também tô muito feliz por isso, gente. E eu acho que tem o momento certo, a hora certa, né? De tudo acontecer. Eu sempre quis colocar ele na escola de futebol. Mas eu sempre falei pra Deus preparar, né? Um lugar bom pra mim. E eu nem assisto muito o jornal aqui da minha cidade, gente. E nesse dia eu tava assistindo e passou, né? Que tava tendo inscrição. E eu falei que será? Meu Deus, se for pra ser, né? Eu vou lá, vai dar certo. E é isso. E aqui pertinho de casa também. Eu acho que vai dar certo, gente. Mas aí depois eu volto pra falando com vocês. E é um negócio de esporte da prefeitura, né? Então eu tô muito feliz com isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do canal. Convido a vocês a ir lá. Mar doce lar da Mari. Que tá aqui na descrição do vídeo. E também fixado nos comentários. Vai lá dar uma força pra ela. Ajudar essa guerreira a sair da depressão, né? E é isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.